Luiz Gonzaga foi quem codificou esses ritmos todos pra sanfona. Você pega a puxada de fole que Luiz Gonzaga faz, né? A puxada de forró de Luiz Gonzaga, né? Luiz Gonzaga tem muito isso. É muito percussivo o forró de Luiz Gonzaga. Então a gente vai entendendo os ritmos. Então, as músicas de Luiz Gonzaga, você tem o material todo pra dominar todos os ritmos do forró.